Eu cheguei de muito longe E a viagem foi tão longa E na minha caminhada Obstáculos na estrada Mas enfim aqui estou Mas estou agradecido Com as coisas que eu vi Mas não vou ficar calado No conforto acomodado Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levantar Quanta coisa aconteceu As crianças são levadas Pela mão de gente grande Quem me trouxe até agora Me deixou e foi embora Me deixou e foi embora Como tantos por aí É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levantar Quando a gente se levantar Quando a coisa aconteceu É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Descansar não adianta Quando a gente se levantar Qual a gente se levantar Quando a gente se levantar Pela mão de gente Obrigado.